Centenas de pessoas já foram ao espaço e agora chegamos a uma marca histórica. Vejam só. Quantas pessoas você acha que já foram para o espaço? 50? 100? 200? Bem mais do que isso. Neste domingo, tivemos o lançamento da missão AX-2 da Axion Space para a Estação Espacial Internacional. Os quatro tripulantes decolaram a bordo da cápsula Crew Dragon Freedom, no topo de um foguete Falcon 9 da SpaceX, no final da tarde, a partir do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. Na ocasião, o número de pessoas a ir ao espaço em toda a história chegou a 600. O total não leva em conta os voos suborbitais. A tripulação foi composta por Peggy Whitson, comandante, Rayana Barnawi e Ali Alcarni, especialistas da missão, e John Schaffner, piloto. Pela ordem de escalação, o título de ser humano de número 600 no espaço foi conferido a Rayana Barnawi. Essa foi a primeira vez que um voo comercial foi comandado por uma mulher. A equipe chegou à Estação Espacial hoje de manhã. Segundo a SpaceX, esta foi a viagem mais rápida de um voo tripulado da empresa, com 15 horas e 35 minutos de duração. Depois de se desacoplar do laboratório orbital, o que está previsto para acontecer em 30 de maio, a cápsula Dragon Freedom vai cair no Oceano Atlântico, próximo à costa da Flórida, de onde os tripulantes serão resgatados. E cientistas recriaram a parte de um buraco negro aqui na Terra. Vamos ver agora os detalhes desse experimento. Cientistas do Colégio Imperial de Londres conseguiram criar em laboratório um mini disco de acreção, ou seja, uma versão extremamente reduzida daqueles anéis de plasma que alimentam os monstruosos buracos negros. Eles contaram com a ajuda de um gerador de energia pulsada especial chamado Magpie. Com o dispositivo, os pesquisadores geraram oito jatos de plasma separados que colidiram, resultando em uma coluna giratória. Então, foi possível observar que, quanto mais próximo do centro, mais rápido o anel giratório se movia, o que é uma característica importante dos discos de acreção no universo. O Magpie produz pulsos curtos de plasma, por isso, foi possível criar apenas uma rotação do disco. No entanto, este experimento mostra como o número de rotações pode ser aumentado com pulsos mais longos, um passo importante nos estudos sobre essas formações cósmicas. Uma das hipóteses para a instabilidade dos discos de acreção está na presença de campos magnéticos que acabam ocasionando a perda de energia da matéria dos buracos negros. Os próximos estudos deverão focar em tempos mais longos de emissão de jatos e em análises sobre possíveis atritos na formação dos discos. Os próximos estudos deverão fechar em tempos mais longos de emissão de jatos e emissão de jatos. E aí Obrigado.